Rolândia, norte do Paraná, sexta-feira 28 de outubro de 2022, véspera do dia de você votar em Bolsonaro para presidente da república, para o bem de Rolândia, do Paraná e do Brasil. E aqui na Big Lar temos flores para arranjos aí do dia de finados. Olhem só quantas flores. Se você estiver precisando, venha conferir a qualidade e o preço. Bem-te-vi. Ali o ninho do Bem-te-vi. Bem aqui de fronte a Big Lar. E aqui o meu amigo Eliseu. Eliseu, domingo eleição, já tem candidato ou não? Tranquilamente. O homem, o candidato, o político mais honesto que eu vi até hoje. Mais trabalhador, entendeu? Que defende as crianças, defende a família. Eu sou Bolsonaro. O domingo nós temos uma eleição aqui em Uruguai. Digo, em Brasil. Pedimos a Deus que Deus faça a vontade aqui, que estabeleça o seu reino e que dê sabedoria a todas as pessoas. Tchau, tchau. E viva a democracia. Viva a democracia. Tchau. Gracias. De novo. De novo. De novo. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem.